E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje temos o tema vocabulário, com o título Bom, eu dividi os 12 meses de acordo com as estações do ano da parte norte dos Estados Unidos, tá? Para a gente ter uma ideia de qual mês está em qual estação. Inverno, primavera, verão e outono, tá bom? Então conta aqui, a gente tem os 12 meses e a gente vai pronunciar de um a um. Eu vou pronunciar uma vez devagarinho, você repete e a outra é normal, ok? Bora lá? January January February February March 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 April 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 May May June Isso vai me dar um ezinho pequenininho no final, mas quase que não pronuncia ele. June 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 July 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 August, September, September, Ok, ele dá um casinho pequenininho aí, Ok, October, October, November, November, December, 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 Então pronto, agora vocês sabem pronunciar os meses do ano e é só repetir, Ok? Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar nas redes sociais para dar aquela ajudinha. Muito obrigado e até a próxima. Bye, bye.